5, 4, 3, 2... A batalha começou! Como eu já fiz! Você é bem-vindo! O que você disse? Você é bem-vindo! Você é bem-vindo! A batalha foi feito o meu aviso! O que você já fez como eu já fiz? A batalha foi o que a batalha foi a batalha! A batalha foi a batalha! A batalha foi a batalha! E aí E aí é que é que eu estou velho o título aonde Não pode me matar, eu sou o que você está morto Eu vou ajudar você Eu não consigo jogar com ele Eu vou ajudar você Eu vou ajudar você Mas o pessoal deixa ele open para jogar e acaba não conseguindo entregar a gameplay Pô, meu fofo Direita aí Ah, caralho Torvalde passou, achei que ele estava... Minha coisa Minha coisa Eu tentei jogar algumas vezes com ele, mas... Não é tão simples quanto parece não Mano, tomei a bola Apesar de ser um mando bola de fogo, o Torvalde também dá muito shield Parece que tu vai me jogar, né, meu fofo Mas, maldito Caraca, ele deu um dash bem na hora Eu tô começando a achar que é isso mesmo, meu xereto De verdade, mano Tô começando a pensar isso aí mesmo, mano O que é que é muito mais versátil, velho Minha coisa Ah, já vou ter que ficar invisível Invencível, quer dizer Tomar um pouquinho mais de dano, mano É... é a mesma pegada da Ceres, velho Eu penso assim, mano Você bate ou você abre shield Essa é boa também, mano Mas eu gosto muito dessa skin aqui, hein Apesar de aparecer em 15 segundos é muito tipo ela tá vendo que ela não tem um muito detalhe mano tipo ela é muito simples as cores falam bem ah eu curti fazer demo tem que fazer né vou começar eu tenho que fazer uma uma game play mais avançada aqui na game play café e o problema é esse ele já abriu o chute agora se acabar morreu a velha série que o cara veio para dar o último hit não precisava mas eu queria fazer uma aqui o né e ainda essa enchei o grover mano tá morreu super atrasado E aí E aí E aí O homem andrinha E aí funcionando o homem é engraçado a mano na moral velho é muito bom velho é muito engraçado Você nunca espera, né? Porque o pessoal não costuma usar isso. Os espíritos, não restarem. Nós vamos... ...astar os espíritos de vocês. Corta os espíritos. Eita, aliança foi. Não sei o que está de lento. Não quer morrer, não, mano. Cadê a player, tá? Minhas graças O que eu vou ficar? 7, 5, 4, 3, 2, 1, em vez de tempo. 3, 4, 3, 2, 1, em vez de tempo. O que é uma coisa que é útil. Apertar pontos em 15 segundos. Seja um Fernando ou um Beric, talvez. O que, Fábio? Não sei, tá zoado mesmo, ele não falou até agora. Ah, mano, minha ultzinha aqui, de leve. Apertar pontos em 15 segundos. Apertar pontos em 15 segundos. Apertar pontos em 15 segundos. Nossa, meu disparo não saiu. Eu ia pegar 3 ali. Não sei, fez o dele. Ah, me deixa muito rápido no jogo, pô. Não sei, mas o que eu ia pegar. Não sei, mas a última vez. O que eu ia pegar 3 ali? O que eu ia pegar? Você vai pegar 3 ali e pegar 4 ali. É uma última vez que eu vou pegar 4 ali. Você tá fora do meu. Você está perto do nosso. Ela está lá na hora. Você está longe do nosso. Eu amei o nosso. ai tô vivo, tô vivo, meu Deus homem sim morto ai ai mas ai eu também trolei né será que eles conseguem mano pra dar gameplay, pra dar gameplay mano ah não, o Beric matou o menino ali é, acho que não é não perde, né é muito instalável Beric e In junto, né velho acabou-se ai uma gameplayzinha de zin rapaziada bonequinha é muito chato de morrer, velho na moral, disse que eu dei umas trollada, né no comecinho eu morri 4 em seguida, mano ai depois foi ficando de boa GG demais, esse cães tum aí também foi diferente, velho foi diferente, eu realmente não esperava por isso ele realmente não morreu, cara esse cara não queria morrer não olha lá o cães tum, velho, meu pai quem que ficou 0 barra 8? o Androxos, mano ele deu 60k de dano, mas mesmo assim o Nando deu mais dano o pessoal falou que o time tava com a lendária troll é, a lendária do soco não é melhor a do Torwart também não gosta dessa lendária a do Nando eu acho até ok E aí Obrigado.